Fala pra gente um pouco do que é o método C da abelha para a produção de mel, professor. Pessoal, o método C da abelha para chegar à superprodução de mel, ele foi um método que nasceu a partir da observação que eu e meu pai, quando a gente começou a Companhia da Abelha lá em 1983, a gente começou a observar da natureza, sabe, Tiago? Não havia um conhecimento, mesmo porque a apicultura estava começando a especializar ali nos anos 80, não havia um conhecimento por parte dos técnicos apícolas do que era o modelo de superprodução de mel, do que era o manejo a ser implementado na colmeia. Então a gente começou a patinar, nós tivemos muitas dificuldades no início. Começa que a gente perdeu demais, começa que morreram, começa que sofreram ataques de formiga, começa que a gente não entendia porque que não produzia mel, não é que ela não queria produzir, era porque naquele ano não estava tendo oferta de flores. anos que davam muito mel, anos que davam muito pouco mel, enfim, a gente estava patinando demais. Então a gente precisou construir um método a partir do nosso trabalho, a partir da observação. Então foi um modelo que eu tive que construir ao longo de anos para poder entender a relação da abelha com o ambiente, do ambiente com a abelha. E a partir dessa construção, desse entendimento, de como que funciona esse trabalho da abelha com o ambiente, foi que a gente começou a observar que tinha época de safra e de entre-safra. Época que as flores saiam com abundância e época que não saiam. Época que a colmeia crescia e época que a abelha diminuía até morrer. Então a gente chegou a ter, no início da nossa atividade, perda de até 80% do plantel de abelhas. Né? Um número muito grande. Você tem que... Ao vivo é assim, qual que é a dificuldade aí? Deixa eu auxiliar aí, só um instante, pessoal. Uma hora depois... Então, meus amigos, a gente construiu todo esse modelo de observação das abelhas com o ambiente, do ambiente com a abelha, que a gente começou a perceber o quê? Que a colmeia de abelha, ela chegava à safra do mel com a população quase nula. O enxame morrendo às vezes. Então entrava a safra de mel, o enxame vinha ali de 4 meses, 5 meses, 6 meses, de um período de entre-safra, de um período de fome, de ausência de alimentos. Então a gente descobriu o quê? Que a partir de um método de trabalho, que é o que a gente chama de manejo pré-safra, os apicultores vão ter a chance, no curso Apicultura na Prática, né Tiago? De adentrar esse processo aí de maneira bem detalhada com vocês, de estabelecer o quê? A preparação da colmeia de abelha antes da safra do mel. Antes da safra. Então a colmeia já entra a safra do mel, não com 10, 15 mil abelhas e o enxame morrendo. Ela entra a safra do mel em que condição? Com a população já formada de 100 mil abelhas. Então imaginem, meus amigos, iniciar o primeiro dia da safra, a primeira flor, a primeira gota de néctar, 100 mil abelhas na natureza. Ela vai buscar todo esse néctar das primeiras flores que saem e já traz para dentro da colmeia, armazenando na forma de mel. A colmeia que não foi preparada para aquela safra do mel, que continua com 10 mil abelhas, 15 mil abelhas, ela nem percebe que a florada começou, porque ela está com fome, ela está desnutrida, a rainha está esgotada, os favos estão velhos. Então o manejo, o método se é da abelha, para atingir a superprodução de mel, ele é alicerçado a partir do manejo pré-safra, aonde três trabalhos o apicultor ele faz. Troca do favo velho, seguido de alimentação, seguido da troca da rainha velha por uma nova selecionada, concluindo com mais alimentação. Isso vai dar um prazo de 60 dias. Nesses 60 dias, você consegue turbinar a colônia para mais de 100 mil abelhas. Aí a colônia vai, 40 quilos, 50 quilos, 60 quilos, nós temos aí apicultores que a gente está visitando, não é Tiago? Que estão com 80, 90 quilos, os nossos apiários aqui em Goiânia, que nós vamos mostrar para vocês, nós também estamos gravando. Começa aí também que estão com 70, 80, 90 quilos de mel, né? Verdade. Então, gente, é trabalho, é método. E método ele tem que ser aprendido. Você é apicultor? Então a sua missão, mesmo que você tenha 10, 15 anos de apicultura, desce um pouquinho, vamos recomeçar do zero? Não é que a sua experiência não conte, ela conta demais. Mas você dá a oportunidade a você mesmo de implementar o manejo, aonde você vai quadruplicar, quintuplicar, sextuplicar a sua produção de mel, aonde de fato, né Tiago, você apicultor vai começar a ver o dinheiro de fato, sair da colmeia de abelha? Aí, meu amigo, você vai pensar assim, puxa vida, por que eu não adotei esse método antes? Música 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 Legenda Adriana Zanotto